Falar de manhã não é muito fácil, porque nunca é fácil você falar sobre uma pessoa que você tanto ama, dentro de um minuto só, né? Mas falar de manhã é uma coisa emocionante. É a pessoa que sempre nos apoiou desde crianças para que a gente pudesse virar gente, né? Para que nós pudéssemos nos tornar adultos íntegros. Sempre foi a pessoa que fez as tripas coração para nos ajudar a conquistar nossos objetivos. E que sempre comemora, que sempre fica muito feliz com nossas vitórias. E que até hoje, mesmo com os filhos todos criados, sempre nos dá o máximo possível de suporte, apoio e carinho. Eu agradeço demais por ter a senhora como minha mãe e te amo muito. E hoje eu não seria nada do que eu sou se não fosse você. Te amo demais, mãe. Beijo. Meu filho, Manoela Dugério Pereira, segundo neto. Além dele, tem mais uma mensagem que a gente vai colocar na sequência. Muita emoção, claro. E depois a gente vai ter tempo para você comentar. Vamos lá. Que alegria em ter esse gesto de carinho com a minha manhinha. Para alguns Ivonete, mas para mim será sempre minha manhinha. Que é a avó de Manoela, que é a sogra de Caio. E que juntamente com o painho é o alicerce da nossa família. Falar de manhinha é falar de força, é falar de determinação e coragem para enfrentar os desafios da vida. Mas também é falar de colo, de afeto e de doçura. E eu penso que na vida pública, na vida no geral, a gente não tem como se despedir de quem somos, da nossa essência. E por isso eu te desejo para esse mandato muita força para encarar os desafios. E muito afeto, muita doçura e um olhar de carinho que permanece por Campina. Um grande beijo, muita saudade e a gente se encontra já já. Que coisa mais emocionante. O depoimento mais emocionante por conta da distância. Ela mora na França, na cidade de Nice. E ela está falando do encontro porque agora em novembro ela vem já para ficar aqui até o nascimento de Manoela. Porque lá ela não tem rede de apoio, só tem o marido. E ela vem para cá. Manoela nasce no finalzinho de fevereiro para março. E depois de passaporte, vacinas, retorna para Nice. Eu já imagino o dia dessa volta dela com a Manoela nos braços.